Olho no espelho e vejo meu olhar E com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e vejo ao luar Brilho nas estrelas, vento a soprar Meu Deus me diga por favor Como possa encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Portal do Arrocha No banco da praça estava a pensar Tenho uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Lá lá, já, lá, já, lá, já Portal do Arrocha Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele Suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento que toca As rosas de ovário Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Bom dia Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro E pode me machucar Ah 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 Música Portal do Arrocha E esse é pra tocar no seu coração Música Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados num sofá da sala Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados num sofá da sala Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Eu e o violão De repente ficou sério Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desvendou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas, chuva de arroz Solidão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez feliz Preciso ouvir você me perdoar De repente ficou sério Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desvendou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas, chuva de arroz Solidão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez feliz Preciso ouvir você me perdoar Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Preciso ouvir você me perdoar Eu não soube te amar Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Preciso ouvir você me perdoar Tá na cara que não dá mais certo Nosso amor passou da conta Chega de quebrar Chega de quebrar a cara Já você abatou de malas prontas Vou reconquistar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho Vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu Recação encerrada Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Tá na cara que não dá mais certo Nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já forcei a barra Tô de malas prontas Vou reconquistar a minha vida Vou reconquistar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Segue seu caminho Segue seu caminho Vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Vamos ao fim Portal do Arrocha O jeito de menino que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que eu sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Futebol com cem mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro eu sempre reclamo O meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que eu sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 E essa é pra tocar seu coração Eu sei que fui eu quem quis assim Mas ó, nunca é tarde pra recomeçar Veja, o amor é um sentimento tão nobre E não vai ser uma atitude tão pobre Que vai fazer o meu acabar Você sempre foi tudo pra mim Me ajude a superar esta situação Perdoa o amor, é só dizer que sim E arranque esta tristeza do meu coração Parece que você não entende Que essa solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Parece que você não entende Que esta solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Júnior Brasil Gravações Perdoa o amor Perdoa o amor, é só dizer que sim E arranque esta tristeza do meu coração E arranque esta tristeza do meu coração Não me arrasa Não me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Não seja criança Volta pra casa E arranque esta tristeza do meu coração E arranque esta tristeza do meu coração A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu visto Seu cheiro, seu rosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga Eu sou dependente De você De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu visto Seu cheiro, seu rosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é dependente Você é feito droga Eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Você é feito droga Você é feito droga Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro E é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Eu estou morrendo, morrendo por dentro E é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias 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 Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento O que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo eu fico leve e feito folhas ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Eu descobri que a minha outra metade é você Eu quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero e já não dá pra esconder Preciso te dizer Te amo Te amo Te amo Como poderia um dia imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Eu quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração me vi dizendo assim I love you I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento O que será que você não sai do meu pensamento Quando eu te vejo eu fico leve feito folhas ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim não mudar É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Eu descobri que a minha outra metade é você Eu quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero e já não dá pra esconder Preciso te dizer Te amo Te amo Te amo Como poderia um dia imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Eu quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo